Vamos comentar sobre dois tratamentos naturais extremamente populares para o problema da disfunção erétil, que são a maca peruana e o tríbulos terrestres. Oi gente, me chamo Lucas Felipe Gomes, sou médico urologista da Cidade Concórdia do Estado de Santa Catarina. E hoje a gente vai falar sobre dois produtos muito utilizados e que são naturais para o tratamento da disfunção erétil, suas vantagens, seus possíveis usos e como que eles podem funcionar para esse tipo de problema. E antes de continuar a assistir esse vídeo, inscreva-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, ative as notificações e principalmente não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, colegas e conhecidos, a fim de que essa informação útil consiga chegar ao maior número possível de pessoas. Nesse vídeo a gente vai tentar dar um aparato, vai tentar dar uma ideia geral do que existe de comprovadamente científico para esses dois medicamentos naturais tão falados para o problema da disfunção erétil. E a gente vai dar a nossa opinião a respeito disso, sem paixões ou qualquer outro tipo de viés, para que você realmente tenha a informação certa, você tenha a informação verdadeira sobre o uso dessas duas alternativas de tratamentos naturais para a disfunção erétil. A gente vai falar sobre possíveis efeitos colaterais, vai falar da dosagem, por isso que é importante que você assista todo o vídeo para que você tenha um entendimento melhor a respeito disso. Considerando que esse problema da disfunção erétil é algo bastante comum e depois, principalmente dos 60 anos de idade, quase 40% dos homens vão apresentar esse problema, não é de se estranhar que ao longo desse tempo existam alternativas cada vez mais frequentes e medicamentos dos mais variados tipos para você tratar esse tipo de problema. E nessa pegada de produtos naturais, de fitoterápicos, dois medicamentos assumiram uma relevância importante nessa hora, que foram a maca peruana e o tribulus terrestris. Eles costumam ser utilizados principalmente por sites que vendem essas alternativas como uma possível solução em detrimento dos medicamentos tradicionais que são utilizados para o problema da disfunção erétil, porque afinal de contas tem sempre aquela ideia de ter menos efeitos colaterais e que tem praticamente o mesmo resultado. Só que a gente vai tentar esclarecer tudo isso para verificar como que eles realmente funcionam. A primeira coisa, eles podem ser utilizados para o tratamento da disfunção erétil? Existem recomendações das sociedades mundo afora para esse fim? Não existe uma recomendação formal, pessoal. Mas, se em casos mais leves que o paciente não tenha um problema tão exacerbado da disfunção erétil, esse tipo de alternativa pode ser considerada. E como que é o mecanismo, como que funciona, como que eles acabam podendo resolver o teu problema da disfunção erétil, esses dois tratamentos naturais? Então, primeiro a gente vai falar da maca peruana. A maca peruana, ela é uma erva, ela é uma planta que é originária dos Andes. E ela, há muito tempo, ela é utilizada como tratamento tanto para a disfunção erétil, quanto para a fertilidade naquelas populações andinas. E os estudos realmente verificaram que eles têm duas, que essa planta tem dois componentes que podem ter um papel relevante para o tratamento da disfunção erétil, que são as macamidas e os macaenos, que ajudam a você melhorar a circulação no interior do teu pênis. Além de ser rica também em vitamina E, que melhora a qualidade dos espermatozoides, e também tem uma grande quantidade de zinco. E o zinco, para quem não sabe, em alguns estudos mostrou ser um precursor para a síntese da testosterona, tá bom? Então, quando você utiliza essa maca peruana, considerando a questão de trabalhos, por exemplo, existem já publicações de alguns jornais que mostraram que essa maca peruana, ela pode ter um efeito, principalmente nas ereções em ratos. E em alguns testes feitos em humanos, também se mostrou um certo grau de benefício para o tratamento da disfunção erétil. Entretanto, ainda há necessidade de você ter mais estudos científicos a fim de você conseguir realmente comprovar que essa maca peruana tenha realmente esse resultado. Então, por enquanto, dentre todas as plantas medicinais, dentre todos os fitoterápicos, talvez a maca peruana seja aquela que se mostre mais promissora para o tratamento da disfunção erétil. Se você quer saber mais sobre esse assunto de disfunção erétil, problemas de ejaculação precoce e está assistindo aqui o nosso vídeo, não deixe de clicar no nosso link que está aqui abaixo da Escola da Sexualidade Masculina. Lá você vai aprender sobre tudo, sobre problemas de ereção, disfunção erétil, ejaculação precoce, testosterona. Então, não deixe de clicar ali no link abaixo, Escola da Sexualidade Masculina, o treinamento feito pela gente para você, leigo, compreender melhor a tua saúde e melhorar a tua vida sexual. Clica aqui no link abaixo. Falando agora da questão do tribulus terrestris. O tribulus terrestris também é um tipo de planta há muito tempo utilizada tanto na medicina indiana quanto na medicina chinesa. E ela tem na sua constituição um elemento chamado de saponinas. E dentro dessa saponina tem as protodiacinas. E o que essa protodiacina faz? Essa protodiacina tem um efeito para melhorar a circulação do pênis, porque ela facilita a liberação do óxido nítrico. E como eu sempre falo aqui nos meus vídeos, o óxido nítrico é o principal elemento responsável pela dilatação dos vasos sanguíneos do pênis, facilitando a chegada de sangue no interior dele. Por isso que ela também pode ter um resultado benéfico do tratamento da disfunção erétil. Além de ela promover um aumento da concentração dos níveis de testosterona, o que pode ajudar também você a melhorar a qualidade das tuas ereções. Existem, na questão do tribulus terrestris, resultados conflitantes quanto ao seu uso. De certo modo, certos trabalhos mostram um certo grau de benefício, enquanto outros trabalhos não conseguem evidenciar um benefício tão claro assim. E existem, na questão da testosterona, trabalhos mais robustos que sim, que já conseguiram mostrar que o tribulus terrestris pode elevar em alguns pontos a concentração da testosterona no teu corpo. E pode ser tentada também, não só para tratar disfunção erétil, mas para melhorar o problema de falta de testosterona em alguns homens. Como que é a dosagem desse medicamento? Como que a gente faz que a gente administra tanto a maca peruana quanto o tribulus terrestris? Então, o tribulus terrestris você pode iniciar numa dose de, numa dosagem de 250 a 700 miligramas por dia. Enquanto a maca peruana, você pode iniciar numa dosagem de 1.500 a 3.000 miligramas por dia. Elas são disponibilizadas na forma de pós e a forma mais comumente vendida é a através das cápsulas, que você já vai ter essa quantidade de miligramas disponibilizada em cada cápsula vendida. E você sempre deve utilizar medicamentos de boa procedência em lojas já com um certo grau de reconhecimento, para que você não esteja comprando o gato por leve e adquira medicamentos de má qualidade. Então, não é só alegria, né pessoal? Quando a gente utiliza esse tipo de medicamento. existe também a questão dos efeitos colaterais, que você deve tomar todo o cuidado na hora de utilizar esse tipo de medicação. Por exemplo, no caso da maca peruana, ela costuma dar muito, às vezes, muito desconforto abdominal com a formação de constipação e dá, às vezes, bastante gases, o que às vezes é bastante desconfortável em alguns pacientes. E no tribulos terrestres, existe a questão ainda, que ele, às vezes, dá muita náuseas e vômitos e pode também interferir nessa questão, fazendo com que esse efeito colateral limite bastante o seu uso. Além do fato de que, se você for diabético, se você estiver tratando a pressão alta e estiver tomando alguns outros tratamentos, o uso desses remédios pode interferir no efeito dos medicamentos que você usa para tratar outro problema de saúde. E por isso que, cada vez que a gente inicia, ou você vai pensar em tomar tanto a maca quanto o tribulos, é importante que você comunique o seu médico para verificar se não existe interação medicamentosa que piore ou elimine o resultado do tratamento pelos medicamentos que você tomava anteriormente. Então, mesmo assim, sendo produtos naturais, você deve tomar bastante cuidado na hora de tomar eles, porque, mesmo sendo de origem natural, eles não estão isentos de risco numa circunstância dessas. Como você viu, são tratamentos que podem ter um caráter, podem ser utilizados principalmente naqueles casos de insunção erétil mais leve, nos quais o paciente tem um certo grau de resistência a fazer uso de medicamentos já tradicionais para o tratamento desse problema, tais como a tadalafila, a cesanafila, a varinafila, entre outros. E há necessidade de mais estudos para comprovar se eles realmente podem ter um lugar no tratamento da disfunção erétil. Quando você avalia as recomendações da sociedade de urologia mundo afora, elas dizem, nos seus graus de recomendação, que pode ser uma tentativa, mas ainda carece de mais estudos para serem aplicados no nosso dia a dia. E você também pode estar me perguntando, mas se você sabe por que ela pode ter um resultado, por que o urologista e os médicos não acabam utilizando mais? É justamente por isso, pessoal, porque a gente ainda precisa de mais trabalhos científicos que elucidem para a gente o verdadeiro papel desses dois medicamentos naturais para o tratamento da disfunção erétil. Quando existirem mais publicações que os resultados forem mais confiáveis e essas publicações evidenciarem um benefício no tratamento da disfunção erétil, pode ter certeza que a gente vai começar a utilizar isso na nossa prática clínica. Na dúvida, a gente prefere já ir pelo mais certo e a gente sabe que os medicamentos considerados tradicionais, como aqueles que mencionei anteriormente, a sedenafila, a tadalafila, eles têm realmente um resultado. Até lá, o tríbulos e a maca peruana podem ser tentados para casos de disfunção erétil mais leve. Eu gostaria de agradecer a todos. Inscrevam-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, curta e compartilhe esse vídeo. Deem o seu joinha se essa informação for de relevância para vocês. Deixem suas dúvidas, críticas, comentários, sugestões. Um forte abraço. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau. Tchau.